Aqui Trem, Aqui Trem Aqui Trem, Aqui Trem Aqui Trem, Poesia Saudações, saudações a todos e todas Eu sou Renan Inquérito Esse é o seu, esse é o nosso podcast Aqui Trem, Poesia Tamo de volta, tamo de volta Nosso espaço pra trocar ideia Sobre poemas, literaturas e outras histórias Vamos sempre falar um pouquinho De alguns autores e autoras brasileiras Suas trajetórias, obras, enfim No primeiro podcast do mês passado Falamos sobre o grande Manuel de Barros Então se você ainda não ouviu Depois dá uma pesquisada aí, uma procurada, certo? Lembrando que essa atividade é um desdobramento do sarau Aqui Trem, Poesia Que nesse momento é realizado por meio do edital Proac Número 14 de 2019 Uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa Do Governo do Estado de São Paulo O sarau conta com o projeto de produção cultural De Gabriela Castilho Guimarães E apoio da Secretaria de Cultura Do município de Hortolândia, São Paulo A pesquisa, produção e apresentação desse podcast É desse que vos fala Renan Inquerito Pra quem não sabe O sarau aqui Trem, Poesia Que dá nome a esse programa É um sarau que acontece desde 2019 Na antiga estação de trem Do município de Hortolândia No interior de São Paulo Região de Campinas Antiga estação Jacuba Que hoje é um centro de memória Então todo mês a gente apresenta o sarau lá Desde 2019 Eu junto com o DJ Vini, certo? E é isso E agora nesse momento de pandemia A gente tá fazendo sarau pela internet No Instagram do sarau Por meio de uma live Toda primeira terça-feira do mês E esse podcast é um dos desdobramentos do sarau Ok? No podcast desse mês Falaremos sobre ninguém mais, ninguém menos Que Ilda Hust É, ela mesma A própria Escritora brasileira Que fez poesia Prosa Teatro Ficção Literatura erótica Trabalhou e produziu Todos os gêneros literários Então Já vou chegar Mandando o recado da Ilda Certo? Se liga É triste explicar um poema É inútil também Um poema não se explica É como um soco E se for perfeito Te alimenta pra toda vida Um soco Certamente te acorda E se for em cheio Faz cair a tua máscara Essa frívola Repugnante Empolada Máscara Que tentamos manter Pra atrair Ou assustar Se pelo menos um Amante de poesia Foi atingido E levantou de cara limpa Depois de ler Minhas embraseadas Evidências líricas Escreva Apenas isso Fui atingido Porque Há de ser festa Aquilo que na terra Me pareceu exílio O ofício Do poeta Visionária Ilda Mal sabia ela Ou se pá sabia Que décadas depois Que ela escreveu Esse poema Todos nós Estaríamos usando Máscaras Por um motivo Diferente É claro Mas não deixa de ser Uma coincidência Interessante A Ilda Hust Essa escritora Brasileira Nasceu em Jaú No interior de São Paulo Em 1930 Depois morou na capital Paulistana Por muito tempo Mas viveu mesmo Grande parte da sua vida Em Campinas No interior também De São Paulo Na famosa Casa do Sol Uma chácara Afastada da cidade Onde na década De 60 Com 30 e poucos anos Ela decidiu Construir sua casa Pra poder ficar Tranquila E se dedicar Sua obra Aos seus escritos Receber os amigos Criar livros Plantas e cachorros Aliás Vários cachorros Quase todos Viralatas Ela pegava na rua Ganhava E ia cuidando Dezenas deles Tem gente que fala Que foi 50 Que foi 60 Enfim São vários números E é muito comum Ver a Ilda Em fotos e vídeos Que estão na internet Sempre rodeada Pelos cachorros Em um desses vídeos Inclusive Ela aparece com uma Camiseta estampada Assim I love Viralatas Com um grande Coração Mas Não era só De cachorros Plantas e livros Que a Ilda Vivia rodeada Não A Casa do Sol Era um lugar Pra receber vários amigos Alguns chegavam E ficavam um tempo Por lá Moravam O próprio escritor Caio Fernando Abreu Amigo da Ilda Morou lá Por um ano Tem até a história De um jovem fã Da Ilda Que veio de Maceió Só pra conhecer ela Com a cara e a coragem E aí ela convidou ele Pra passar o Natal Ano Novo E ele foi ficando Quando viu Ficou um ano Na casa O nome dele é Jurandir Valença Inclusive ele Foi uma das pessoas Que ajudou depois A montar O Instituto Ilda Hust Depois que a Ilda faleceu Em 2004 A casa foi tombada Pelo patrimônio histórico Acabou virando sede Do Instituto Ilda Hust Que é um instituto Dedicado a preservar A memória da escritora Mas também Uma espécie De centro cultural Que recebe peças Exposições Ensaios E também Residências artísticas Ou seja Artistas do mundo todo Interessados na obra da Ilda Na sua história Podem se inscrever E passar um período Na casa Criando Pesquisando Contemplando Né? Vivendo um pouquinho Daquela atmosfera Da magia Daquele lugar Eu Eu tive a oportunidade De conhecer a Casa do Sol Fui em um Concerto de piano Lá Concerto de piano A céu aberto A luz da lua Uma coisa linda É uma viagem no tempo Uma casa Toda varandada Estilo colonial Tipo casa de fazenda Sabe? E os móveis Da Ilda Ainda estão lá Seus quadros Objetos pessoais Eu fiquei andando Pela casa Passando a mão Nos móveis Na máquina De escrever Da Ilda Nossa Viagem Viagem Não tem como Não tem como Não falar da Ilda Sem falar Da Casa do Sol Grande parte Da obra Dela Foi produzida lá Foi um lugar Preparado Pensado Para isso E é por isso Que ao visitar A casa Você também Sente essa energia Tem inclusive Uma árvore gigante No terreno Uma grande figueira Que já existia lá Antes da construção Da casa Então deve ter Quase 100 anos Essa árvore A Ilda dizia Que a figueira Tinha poderes mágicos E que se alguém A tocasse E fizesse pedidos Eles seriam Atendidos A figueira É muito citada Na obra dela Ela deu pra essa árvore Um grande poder Místico Energético Inclusive Se a gente for Entrar nesse mérito Das coisas estranhas Da Ilda Daria um podcast Só disso Ela uma época Começou a estudar Vozes do além Nas ondas do rádio Comprou um gravador Ficava gravando Vozes Que segundo ela Apareciam Entre as frequências Do rádio Tem até uma matéria No Fantástico Da época De 1979 Falando sobre isso Tá no Youtube Pra quem quiser ver Inclusive no Youtube Tem muito material Sobre a Ilda Viu gente Tem documentário Adaptações Dos seus textos Pro cinema Teatro Tem o filme Ilda Pede Contato Que conta essa história Dela Com as vozes do além Tem o outro Que chama Ilda Humana Hust Tem um programa Um programa Chamado Câmara Doc Da TV Jaú Que é A cidade Natal da Ilda É uma série De quatro episódios Com material Assim Valiosíssimo Inclusive Muita coisa Desse podcast Saiu de lá Viu gente Tem também Um livro Maravilhoso Só com as entrevistas Que a Ilda Deu Ao longo da vida Dela Chama-se Fico besta Quando me entendem É uma frase Que ela falava muito Fico besta Quando me entendem Vale a pena também Gente Quem quiser mais saber Sobre a obra Da Ilda Apesar de ter sua escrita Tida como complexa Muitas vezes Ela pessoalmente Ela era uma pessoa Muito, muito simples Por isso Se você tiver Por Campinas E região Não deixe de visitar A Casa do Sol Entra lá no site IldaHust.com.br E dá uma olhada Na programação Tem visitas guiadas Individuais Ou em grupo Tem que ser agendada Previamente Quem vive na casa Hoje é uma grande Amiga da Ilda Que morou lá Quando a Ilda Ainda era viva E é uma amiga da Ilda Artista Plástica Que é quem guia Essa visita Quem conta As histórias De cada cantinho Da casa Então Vale a pena Poema Os homens Do nosso tempo Enquanto faço o verso Tu, deserto, vives Trabalhas tua riqueza E eu trabalho o sangue Dirás que sangue É o não teres teu ouro E o poeta te diz Compra o teu tempo Contemplo o teu viver Que corre Escuta o teu ouro De dentro É outro O amarelo Que te falo Enquanto faço o verso Tu, que não me lês Sorris Se do meu verso Ardente alguém te fala O ser poeta Te sabe A ornamento Diz conversas Meu precioso tempo Não pode ser perdido Com os poetas Irmão Do meu momento Quando eu morrer Uma coisa infinita Também morre É difícil dizê-lo Morre o amor De um poeta E isso é tanto Que o teu ouro Não compra É tão raro Que o mínimo pedaço De tão vasto Não cabe No meu canto Do livro Júbilo Memória No viciado Da paixão 1974 Agora, assim, né Pra contar um pouquinho Da história da Ilda Antes da vinda dela Pra Campinas Antes da Casa do Sol Quando ela ainda Vivia em São Paulo Na década de 40 50 Ela era uma mulher Muito à frente Do seu tempo Provocava choque Na sociedade Machista da época Bom, se hoje Em 2020 Mulheres independentes Que dizem o que pensam Que se posicionam Já são taxadas Pela sociedade Imagina você Há 70 anos Ela já era Essa mulher Lá na década De 50 A Ilda Viveu pouco Pouco tempo Em Jaú Logo ela foi Pra São Paulo Estudar Desde o ensino Básico Depois se formou Em Direito Na faculdade Do Largo Do Largo São Francisco Da USP Lá conheceu Conheceu inclusive A escritora Lígia Fagundes Telles Uma amizade que durou Pra vida toda A Lígia era Muita amiga do Drummond Carlos Drummond De Andrade Apresentou inclusive A Ilda Pro Drummond Tem até um poema Do Drummond Dedicado Pra Ilda Mas Não foi só o Drummond Que a Ilda Inspirou não Seus versos Inspiraram Vários músicos Da época Como o Gilberto Mendes A Dona Irã Barbosa Também Só tenho a ti Mas tão distante Que não me ouves Chamo e pergunto Se ainda me queres Mas o teu grito De assentimento Chega cansado O meu ouvido E assim cansado Desaparece Como um lamento Ó que louco O A Dona Irã Fez duas músicas A partir dos poemas Da Ilda Ele fez Quando te achei E também Esse que eu mostrei agora Só tenho a ti Ambos foram Regravados Por outras pessoas Também Essa versão aqui Que eu vou mostrar Que eu tô mostrando agora Ela é bem recente Na voz da cantora Letícia Monsó Se liga Como é que ficou Só tenho a ti Mas tão distante Que não me ouves Chamo e pergunto Se ainda me queres Mas o teu grito De assentimento Chega cansado Tô ao meu ouvido E assim cansado Desaparece Como um lamento Outra ocasião Em que a poesia da Ilda Virou canção Foi através do cantor E compositor Zeca Baleiro Isso já no fim Dos anos 90 Quando o Zeca enviou Um disco autografado Para a Ilda Na condição de fã mesmo De presenteá-la E ela assim que recebeu O disco Pegou e já telefonou Para o Zeca Foi logo falando Olha Zeca Eu achei seu disco Do cacete Eu queria também Me tornar compositora Porque música Que dá dinheiro Poesia não dá dinheiro Esse negócio De literatura Não dá dinheiro As pessoas cagam Os poetas Normalmente E como eu sempre fiquei A vida inteira Escrevendo A minha ficção E minha poesia Eu quase não ganho Nunca dinheiro Ela não pediu não Ela falou assim Quero fazer música também E eu quero ganhar dinheiro Com música Não foi eu Porque esse negócio De literatura Não dá uma grana Nunca dá uma grana Só se você ganhar O Nobel E aí ela enviou Para o Zeca Um disquete Com todas as suas poesias E disse para o Zeca Fica à vontade O Zeca se debruçou Nesse material Por dois anos Só depois que ele apresentou O primeiro esboço Para a Ilda Ele escolheu um trecho Do livro Júbilo Memória No Viciado da Paixão Esse que eu li aqui Um poema antes Lá tinha uma parte No livro Que chamava Ode descontínua E remota Para flauta E oboé De Ariana Para Dionísio Conta a história De um amor impossível Entre uma mulher E um homem A Ilda fala Inclusive Que é uma história real De uma grande paixão dela São dez poemas Por isso o disco Tem dez faixas E o Zeca escolheu Então dez cantoras brasileiras Para cada uma Interpretar um desses poemas Em forma de canção E tem muita flauta Muito oboé Para fazer jus ao título Tem Maria Betânia Zélia Duncan Rita Ribeiro Angela Rorô Uma galera O disco começou a ser produzido De fato mesmo Em 2003 Mas só foi ser concluído Em 2005 Porque era um projeto Totalmente independente Foi o Zeca que fez De forma independente Mas aí a Ilda faleceu Em 2004 Um ano antes Do disco ficar pronto Então infelizmente Ela não pôde ver O resultado do disco O disco está disponível Para quem quiser ouvir Em todas as plataformas digitais Certo? Ode descontínua e remota Para flauta e oboé De Ariana para Dionísio A Ilda partiu há pouco tempo Eu tinha a maior esperança De conhecê-la Porque é Uma dos meus últimos amores Em termos de poesia Mais recentes Assim Sem dúvida nenhuma É a Ilda Porque tu sabes Que é de poesia Minha vida secreta Tu sabes Dionísio Que a teu lado Te amando Antes de ser mulher Sou inteira poeta E que o teu corpo existe Porque o meu Sempre existiu cantando Sempre existiu cantando Meu corpo Dionísio É que move o grande corpo teu Ainda que tu me vejas Extrema e suplicante Quando amanhece Me dizes Adeus No início da década de 90 Cansada do descaso Das editoras Da falta de leitores E de reconhecimento Pela sua obra Mesmo depois De ela ter lançado Dezenas de livros Poesia Ficção Contos Teatro Enfim Muita coisa A Ilda decide Então chutar o balde Fazer algo Para as pessoas rirem Algo engraçado E ao mesmo tempo Erótico Pornográfico Ela acreditava Que escrever sobre sexo Com humor Com originalidade Era uma forma De ampliar o seu público A sua obra Aí ela publica O Caderno Rosa De Lori Lamb Um livro Que apesar de engraçado Em alguns pontos É extremamente ácido Pesado A Lori É uma menina De oito anos Que pega os cadernos Do pai Um escritor E fica lendo E nisso rola Toda uma história De abusos De denúncia A exploração Das crianças Não só sexual Mas também econômica Fala de uma artista Que as crianças adoravam Chamada Xoxa Ou seja Ela deve estar falando Ali da Xuxa Mas se a Ilda Nesse livro Queria escrever algo Para que ninguém pensasse Como ela mesmo falava Não foi bem esse o efeito Era impossível Não pensar Não se incomodar Lendo esse livro Lendo Ilda Hust O livro Casou um escândalo Na época A crítica Caiu matando Em cima dela Não só nesse Mas nos outros dois Que ela lançou depois Ela lançou primeiro O caderno rosa De Lory Lamb Depois contos De escárnio E depois cartas De um sedutor E aí completou Uma espécie De trilogia Erótica Pornográfica Da autora Depois disso Alguns diziam Que ela estava Pelando Jogando no lixo Toda sua obra Tudo que escreveu Antes Foi taxada de moral Pornográfica A santa Levantou a saia A vovó Da sacanagem A obscena Senhora Iust Enfim Mas o fato É que ela Estava pouco se lixando Porque a crítica Ou as editoras Diziam Inclusive Na entrevista De lançamento Desse livro Para a TV Cultura Ela falou assim Durante 40 anos Eu trabalhei a sério Tive um excesso De seriedade De lucidez E não aconteceu Absolutamente nada E agora Eu acho Que as pessoas Precisam ser acordadas É muito importante Se a pessoa Está dormindo Muito tempo Você de repente Faz uma Uma ação vigorosa Para que a pessoa Se levante A Ayuda tinha Uma grande mágoa De não ser lida Pela grande massa De não ser compreendida Ela tinha uma relação Muito conflituosa Com os editores Ela nunca foi um sucesso Nas livrarias E tinha uma mágoa Com isso Reclamava muito Se indignava Falava mal deles Depois falava bem Jogava neles a culpa Do insucesso Das vendas Da distribuição Olha o que ela falou Você não pode pensar Em português É bom pensar Em inglês Em alemão As pessoas aceitam Em português Você Pensar É uma coisa horrível E tal Os editores odeiam Te cospem na cara Foi o que fizeram Para mim Durante 40 anos O que é obsceno O que é obsceno Obsceno Ninguém sabe até hoje O que é obsceno Obsceno para mim É a miséria A fome A crueldade A nossa época É obscena A vida Foi uma aventura Obscena De tão lúcida Até a década Onde a obra dela Está na poesia E não na prosa Enfim A partir dos anos 2000 A editora Globo Editou e relançou Todos os livros Da Ilda A obra completa A partir daí Então A Ilda Começa a chegar Para muito mais gente Em muitas livrarias Chega Para jovens Estudantes Passam então A se interessar Pelos escritos Da Ilda Eu acho assim Que o escritor Deseja ser lido Essa é a meta E a vontade Do escritor Não adianta nada Dizerem para mim Que eu sou excelente Aí eu pergunto O senhor leu Não senhora Nunca li Então eu espero Que dessa vez Me leiam Na cápsula No ponte No avião Nos banheiros também Somos iguais a morte Ignorados e puros E bem depois O cansaço Brutando nas asas Seremos pássaros À procura De um Deus Eu cantarei Os humildes Os de língua travada E olhos cegos Aqueles a quem O amor Firiu Sem derrubar Cantarei O gesto Dos que pedem E não alcançam A resignação Dos santos O sorriso Velado e inútil Dos homens conformados Eu cantarei Os humildes O homem sem amigos O amante Sem esperança De retorno Cantarei O grito O grito de escuto Universal E de mistério Nunca desvendado Serei o caminho A boca aberta Os braços em cruz A forma Para mim Virão Os homens Desconhecidos Aqui trem Aqui trem Poesia O que é isso? Notá Acredirei O que é isso? O que é isso? E isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.